oi oi bonito aqui o cara encontrou a areia está debaixo tem e ai teve que vender a parte de cima e teve que vender a parte de cima que é a parte de baixo do cara não, então, só que o que ele fez ele foi e plantou a árvore nascida ai, olha segurou ele perdeu a floresta ele perdeu o pedaço ele perdeu o terreiro é ele não perdeu dinheiro ele não perdeu dinheiro ele não perdeu dinheiro ele não perdeu dinheiro é, mas a vida dele era arroz a família dele era arroz mas ele é mancas trocas é mancas trocas a família aqui aqui é uma patroa patroa